Jorginho, você falou uma coisa ali dentro do evento que me impressionou, da materialização dos seus pensamentos. Você falou, eu nunca pensei em estar falando para tanta gente, e hoje eu estou falando. E nunca pensei também que ia acontecer tantas coisas comigo que eu escrevi e realizou. Fala um pouco sobre isso. Bom, então aí tem que ser o Fausto. Agora eu tenho que tirar a peruca. É? Então tira então. Então dá licença, eu tirar essa peruca, mas fiquei assim, são muito... Eu acho que eu não vi ninguém fazendo isso, né cara, um humorista ou alguém que faz um personagem tirar a peruca. Mas porque no final das contas nós somos não só aquilo que a gente vende, mas somos seres humanos. Saímos do personagem e entramos na pessoa que nós somos dentro da nossa casa, com a família que nós temos, com os filhos que nós temos. Então ali a gente sai do personagem e nós somos os nossos verdadeiros eus. É assim que eu posso dizer nessa liberdade poética. Porque é muito difícil, cara. É muito difícil se você não escrever, se você não querer saber de verdade quem realmente você é. Se você não buscar saber o que é isso aí, como é que você vai chegar em algum lugar? Então eu escrevi o personagem, escrevi tudo o que ele precisava para ser um herdeiro. Então ele tinha um carro, ele tinha uma roupa, ele tinha um esquema, ele era assim, ele falava com esse público. E de verdade eu atingi esse público. E aos poucos eu fui pulverizando tanto o meu trabalho que chegou no âmbito nacional que eu conheci no Mato Grosso do Sul. Eu quero dizer isso, que eu saí da bolha do Alphaville de São Paulo e entrei agora numa bolha nível nacional. E eu estou trabalhando para isso virar um negócio mundial. Porque a galera já de fora, eu tenho um grande público que me assiste que é de fora do Brasil. E eu quero fazer shows fora, que nem eu fiz agora, eu dei uma palestra agora no Uruguai. Então as coisas estão acontecendo. Eu escrevi que esse ano eu ia parar com os stand-ups e eu ia entrar no mercado financeiro. E hoje eu sou o embaixador da XP. Eu tentei esse ano também entrar no agro e hoje eu trabalho com a Girasol, que é aqui do Mato Grosso. Eu trabalho com outras vertentes do agro, como o Boas e tudo mais, mas porque eu foquei, eu estou indo atrás. Então esse lance de escrever é o quão você é capaz de deixar a sua mente fluir. O que te freia quando você escreve? E ali quando você escreve, você é o mais verdadeiro possível. Porque você não vai escrever um negócio que você acha que você não é capaz. Só que nós somos capazes de tudo. Porque primeiro de tudo nós temos Deus na nossa vida. E Deus é o cara que é o senhor do impossível. Então ele solta aquele pauzinho e você pode chegar onde você quiser. E é mais ou menos isso que o Jorginho vem trazendo. Que o Jorginho abriu as portas para o Fausto trazer. Eu venci. E o Pitty venceu aqui, galera. Que maravilha. O que você achou da nossa cidade e do nosso evento aqui? Ah, delicioso, cara. Aqui as pessoas são incríveis. São maravilhosas. São de verdade. São gente batalhadora. Gente que está lutando em um lugar escondido. Aqui é difícil, cara. Se você não é do agro, você não... Pô, aqui nós estamos falando do Sebrae, cara. Trabalhadores que estão assim pelo... Sabe? Microempreendedor, meu irmão. Então está todo mundo lutando. Seja do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul. Seja de Brasília. Está todo mundo querendo sair desse eixo Rio-São Paulo. E também fazer o negócio acontecer. E trabalhar é o que a gente veio ver aqui. É um lugar que estava pensando em 15 mil pessoas. E agora tem 20 mil pessoas. 5 mil pessoas a mais. Num evento incrível. Que vocês do Mato Grosso do Sul fizeram a régua subir muito. Porque esse evento vai ser falado no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que o Sebrae não vai deixar por baixo. Não vai deixar por menos. Vai querer fazer um evento desse. Isso vai elevando o nível. E vai mostrando para as pessoas que o trabalho é importante. Então, tudo que está acontecendo aqui é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Maravilha. Não sei como é que é lá quando ele está soltão. Agora ficou feliz. Isso é maravilhoso. Barulho! Barulho!